Fala pessoal, vamos lá para o terceiro turno de Jogando Vilhas dos Dinossauros. Agora quem começa o turno sou eu. Vamos jogar aqui os dados. Está aí vários DNAs bonitinhos para a gente fazer os dinossauros. Fase 1, fase de pesquisa, eu preciso de um DNA avançado, rosa e um verde. E ali tem. Vou pegar com o meu número 2 aqui, dois verdes. Coloco aqui e subo aqui, um, dois. Pelo amor. Lembrando, o pessoal que está assistindo aí, clica em curtir aí para a gente. Eu precisava do... Qual que você precisa? Roxo. Roxo ou rosa? Rosa avançado? Não, rosa. O rosa eu já tenho um avançado. Eu preciso do outro... Do roxo do básico. É. O roxo do básico tem aqui. Um aí. Se você pegar como cientista 3, você pega 3 deles. Você precisa de quantos? Eu preciso de um. Um para criar um, se você quiser criar um. É, mas você pode pôr dois. Dois e pega dois DNAs roxos. Dois. Aí eu pego dois DNAs roxos. Um, dois. E? Vamos lá, cara. Sou eu. Eu vou precisar de um, dois, três azuis. Já usei ali, três, ali. E quebra a banca, né? Vou precisar de rosa. Avançado? Vou pegar um. Rosa avançado. Certo. Esse, para pegar esse? Pode ser um. Eu dou receita do herbívoro grande. Isso. Se dinossauro é da hora. Agora dinossauro grande. Três. Aqui está três. Ele é amarelando para mim, não serve de nada. Esse azul aí, para não aumentar o nível de ameaça, que ele aumenta em um. Eu vou pegar três, mas eu só posso aumentar em dois. Então, perco um DNA. Para mim, eu posso, só para relembrar, eu posso pegar o pôr três aqui. Coloca aqui, e aumenta em três a capacidade de criogênico, é isso que você quer? E aí, para poder criar mais dinossauros. E aí, eu aumento aqui? Eu aumento os DNA, é. A capacidade. Eu posso escolher qualquer um desses? Qualquer um, para aumentar. Três? Capacidade. Três capacidades. Isso. Então, eu posso aumentar mais um? Não, isso aí não é a capacidade. A capacidade é o pretinho. Ah, o preto. É. É nos normais aqui, que eu posso aumentar aqui, né? Não. Aqui, você aumenta a capacidade do criogênico. Então, quer isso. Você pode passar, e ele vira um trabalhador extra lá. Eu passo. É, já coloca lá para não esquecer. E põe um N aqui. Fase 1, acabou. Vamos para fase 2, certo? DNA aqui, não tem risco de ameaça. Fase 2, fase do mercado. Eu começo. Vou precisar de DNAs. Aqui. Aqui. Dois rosas. Já que eu devia ter aumentado a minha capacidade. Não vai dar para o que eu queria. Mas, vamos. Tá, mercado. Posso contratar um especialista sem... custo para esse cara aqui, que eu só posso usar uma vez. Vou aumentar ali minha capacidade de acolher visitantes. Com um, dois, e aqui, sete. Três. Cinco. Sete. Pega esse carrinho aqui, coloca aqui. Acolha meus visitantes. Você. No início de cada rodarão, você pode comprar dois dinheiros básicos por dois dinheiros ou uma linha avançada por dois. Que interessante, né? Uhum. Então, dois dinheiros. Espera aí. Dois dinheiros. Dois dinheiros. Que pega esse especialista. De novo? Ah, só eu. Estou fazendo as pontas aqui. Dois. Vamos prestar aqui, ó. Aumente o nível de segurança em um ponto sem custo. Ainda não usei essa carta de um especialista. Vamos lá, próximo. Eu posso pegar esse? Esse aqui custa um, mais três, quatro. É uma montanha russa. Remova os seus. Remova esse cientista de valor um ao final de cada rodada. Erola novamente o dado. Aí você rola de novo esse cara e pega aqui. Compre três visitantes extras a cada rodada e depois retorne dois para a bolsa. Se você pegar, tipo, visitantes passados, você ganha mais um. E aqui retorne até três hooligans por rodada na bolsa de tesílio e depois compre a mesma quantidade de visitantes novamente. Isso vai ser legal. Porque compensa. Você retorna o hooligan e compra o que você quiser. São cinco, né? São cinco. Boa jogada. Acabou a fase dois do mercado, vamos para a fase três do laboratório. Aí eu começo. Então, minha primeira jogada é aumentar a capacidade de cercado em um nível. Coloco aqui, compro um cercadinho de dois. Aqui, pago dois. Colocar aqui o estegoçal. Aí eu pego esse carinha aqui, coloco aqui e ganho três dinheiros. Um, dois. Três dinheiros. Coloco de novo um carinha aqui para aumentar o cercado. Pago mais dois. Pego um cercadinho aqui e coloco meu pinteiro no bonde. Aqui. Não vai ser essa vez ainda, mas vamos lá. Aumente o nível de segurança sem custo. Mais dois carinhas para aumentar de novo o nível de segurança sem custo. E não foi dessa vez que eu fiz dinossauro. Posso fazer? Vou você. Posso criar um dinossauro agora. Pode. Então, aqui eu vou pegar... É um rosa. Um roxo. E um rosa desse. Aí eu crio esse. É o azul? O triceratops. É, esse azul. O triceratops. O que é que ele aumenta aí? Olha aí. Ele aumenta... Dois. O nível de entusiasmo. E um nível de ameaça. Deixo um aqui, certo? Isso é segurança. É o outro. Isso. Aí eu posso... Aumentar meu nível de segurança em um ponto. Certo? Isso, sem custo. Muito bem. Aumentar meu nível de segurança em um ponto. É, isso é mermaid. O que é que é isso? Tudo bem. eu posso não tem como criar mais outro dinossauro pode aumentar o cercado qual que falta falta amarelo aqui e aqui faltou rosa mas aí se eu usar aqui dentro rosa vou usar um rosa e um azul para refinar esse rosa escuro aqui e aí eu vou precisar de mais um rosa eu precisava refinar um normal entendeu você pode aumentar o nível de segurança agora aumentar os cercados e na próxima você faz então vamos lá dois carinha aqui aumento mais um certo segurança sem custo isso não essa é ameaça segurança amarelo isso beleza e aumente cercado e para a próxima fase você já colocar o não peraí eu não preciso por aqui eu posso por aqui não é pode pôr um só só 10 no aumento no segurança aumenta só na fase isso aí não para agora eu não preciso não vale a pena é não vale a pena mas eu poderia pôr uma aqui o que é isso aí aumente a capacidade de cercado ou aumente o nível de segurança em um nível aí eu ponho só um aqui você pode pôr isso aí você paga né o nível de segurança você pode colocar aí para aumentar o cercado na próxima fase pode fazer você pôr dois qual que eu não seria um desse mesmo eu posso pôr um aqui aí você aumenta o cercado o cercado sem pagar não vai ser pago cercado é dois dois não quero e aí e aí e aí e aí e aí e aí Certo Como você tem dinheiro Eu gastaria mais dois Aumentaria o outro cercado Qual que é o grandão aí O atuação Aumento dele Aqui Porque a segurança você já aumentou Você está com nível a mais de segurança Você aumenta o cercado dele Na próxima fase você pode fazer dois Plateau solo, três e um Ceratops, entendeu? E o cercado já está ok E a segurança sua você já aumentou Fechou? Vai abrir o parque agora ainda Você vai sortear seis carinhas E eu vou sortear cinco No parque Vamos abrir o parque Já vim cinco Amarelinho para mim, né? Vai ser bem bonitinho Dois amarelinhos Um hooligan Outro amarelinho Mas você não tem um negócio aí Para voltar os hooligans? Não, não peguei esse cara aí Você que pegou os hooligans, não foi? Você que pegou os hooligans Dois Três Quatro Cinco Eu não sei São seis Vamos lá Posiciona esse cara aqui O hooligan entra primeiro Um cara no chapéu Dois nos limoneidors Não, eu vou pôr um no limoneidor E um aqui no Um cada dinossauro Agrupei todo mundo Posso agrupar aqui? Você pode pôr quatro Um chapéu E um dinossauro Agrupei todo mundo Então você recebe seis dinheiros E eu recebo quatro dinheiros O meu Dois Não paga Três Como era a terceira idade? Quatro O meu hooligan não paga Meu nível de segurança está maior Que de ameaça O seu também Ninguém foi comido Ponto de vitória Um, dois, três, quatro Para mim Um, dois, três, quatro Você? Seis pontos Um, dois, três, quatro Cinco, seis Fechou? Fechou Fase de limpeza Vamos retornar aos visitantes Você está em que nível de segurança? Seis? Seis Mais um Você já completa o objetivo Volta os dados Retorna aos cientistas e trabalhadores A primeira linha está limpa A gente só sobe Abre novas atrações Novas upgrades E novos especialistas Você pode posicionar um upgrade Laboratório sobre esta carta Então você pode Que já está completos os upgrades Eu posso colocar esse cara aqui E colocar um upgrade em cima dela ainda E ainda ganha um trabalhador Uma vez por rodada Você pode enviar um trabalhador Como se fosse um cientista número dois Esse cara aqui também é bom Dá para pegar mais DNA Ali está certo Aqui Vamos abrir a receita De dinossauro O Brachiosauro Um dos meus favoritos Aqui está tudo certo Tudo certo aqui E vamos para a próxima fase Certo? Certo Certo